E olha só, olha quem tá chegando aí, Star Wars Episode 1 Racer, olha só, tá até com a camisetinha aqui do Star Wars malandro, é né, vou entrar na era do hype, era do hype do Star Wars aí, o despertar da força, e vamos jogar esse clássico que é o Star Wars Episode 1 Racer do Nintendo 64, também tem versões para PC e Playstation 1, olha só, já vamos tomar uma no bar ali, se for dirigir não beba, cara, esse jogo aqui é incrível, olha o drivezinho, esse jogo aqui é incrível, só que assim, galera, como esse gameplay com facecam, faz tempo que eu não jogo, então, então, vamos ver, né, como é que vai ser aqui, E aí, eu apertei o botão errado, vou colocar um nomezinho aqui, não lembro quantos caracteres eram aqui, vamos ver aqui, bro, bro, vamos, temos aqui a Anakin Skywalker, E.B.M. Ducott, o Dud Bolt, legalzinho, é que eu estou fazendo assim, porque eu não estou enxergando a tela, estou ficando velho, temos o Gasganou, né, em Gasganou, e só, ah, temos aqui também o Elanac, então, temos o Oddy Mandrill, ele que é a ponte do Spark Mandrill, mas vamos pegar o, ah, do King Skywalker, Hulk, Darth Vader, cara, esse jogo aqui tem muita tela, vamos começar aí em Tatooine, aquela pistinha, até que fácil, Então, vamos inspecionar o veículo, fazer upgrades, colocar outras partes, e foi dada a largada, e o mais legal desse jogo, ele tem um sistema de turbo, que é muito diferente dos outros jogos, tem aquela barrinha na velocidade ali, ó, quando ela está verde, você segura o analógico para cima, aí ele vai dar um turbo, só que o problema nesse jogo é assim, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês uma parte que eu não consigo bater, é, você segurou para cima, ele vai dando turbo, só que você vai danificando o seu equipamento, olha aí, ó, você segura para cima e aperta onde acelerar, olha aí, ó, só que você pode danificar o seu motor do seu Pod Racer, então, é um joguinho, ó, cara, é divertido, mas desafiador, e é muito legal, vamos lá, vamos lá, o tempo, ia falar que eu estava em primeiro, né, mas, né, e chamaria, essa parte aqui das pedras é, meio embaçada, faz tempo que eu não jogo esse jogo, né, rapaziada, então, olha aí, ó, pensa que vai, mas não vai, aí aparece o aperto A, você segura o botão, e aí ele dá um puta de um turbo de 500 km por hora, mais rápido que a McLaren, mas, cara, o jogo é muito legal, eu recomendo a vocês a jogar a versão do Nintendo 64, porque ela é, eu acho ela mais fluida, mais bonita, a versão do PS1, ela é muito travada, tem um framerate muito baixo, e é um joguinho bem legal, você que é fã de corrida, fã de Star Wars, e não faço o que eu estou fazendo nessa parte daqui das cavernas, porque, do Kanon, né, porque, a parte você é muito estreita, estou em primeiro ainda? É, desse jeito eu não vou ficar nunca, Eita, ó, essa partezinha é mais estreita, essa partezinha é complicada, aí, ó, você tem que segurar pra cima, vai em Shoe, aí apertou o Boost, ó, aí você, dá, solta, solta e aperta rapidinho, aí ele vai dar um turbo, aí quando você escutar esse barulhinho, você, solta pra cima na parte do, analógico, Mas, cara, é um joguinho bem legal, tá dando umas falhas na tela aí, porque eu tô usando um emulador meio antigo, pra rodar esse jogo aí, Mas, o jogo, é, a partir da, do terceiro mundo, cheguei até o terceiro mundo, é, as telas ficam extremamente travadas, que é difícil pilotar, cara, Mas, é um joguinho divertido, tem aquela, eu joguei até aquela versão Star Wars, episódio 1, Racer Arcade, que é aquela lá, difícil pra cacete, eu vou botar uma foto aí na tela, Mas, o jogo é, opa, o jogo é divertido demais, desafiador, tem um botão aqui, que você faz a restauração da, olha aí, os caras estão vindo atrás de mim, Ai, que burro, Ih, eu sou uma merda, né, E eu vou botar na tela aí, que é mais difícil do que isso aqui, Agora, eu tenho que lembrar qual que é o botão, que faz o reparo, que eu não lembro, Vamos lá, Vamos lá, Quem vai chegar em primeiro, quem vai chegar em primeiro, eu acho que é eu, caraca, Então é isso aí, Star Wars, episódio 1, Racer, E, testou mais um gameplay, espero que vocês tenham gostado, faça aí o combo da alegria, dá o like, compartilha esse vídeo, favorite, se inscreva no canal, se você não for inscrito, se você é fã de Star Wars, vai dar um joinha aqui, se for ligado, E é isso aí, os trancos e barrancos aqui, Star Wars, episódio 1, um racer recomendado, certo? De volta aqui com o Gameplay Clássico, e um abraço para todo mundo, e tchau! Curta a fanpage do Cogumelo, facebook.com.br Cogumelo Marrom, segue lá, clique no link na descrição, e um abraço para o Cogumelo, 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 e um abraço para o Cogumelo,